E aí galera, beleza? De nada com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui, hoje eu tô sem webcam, deu um probleminha aqui, mas beleza, já fiz vários vídeos assim e não tem nenhum problema nenhum, beleza? Seguinte, se você quiser assistir lives minha, vai aqui na descrição, lá no Facebook eu venho fazendo, na verdade eu tô alguns dias ou semanas sem fazer de GTA, mas volta e meia eu abro uma live ali pra jogar junto com o Cross, jogar outros jogos, vocês sempre me cobram outros jogos na live, dá pra gente fazer, então se você quiser assistir outros jogos, lógico não vai ser sempre um jogo novo, o Cross gosta de jogar jogos antigos, né? E eu gosto de jogar também com ele, é bem legal, então vai na descrição e a live tá aí, como também as minhas redes sociais. Negócio é o seguinte galera, o GTA já vai completar em 6 anos, eu acho que já deveria ter outro, e a Rockstar insiste em DLC, legal, DLC, bacana, movimento, jogo, parece que sai uma de Fórmula 1 aí, mas na minha opinião, acho que já é um jogo incrível, um jogo sensacional, acho que eu jogaria ele aí em mais uns 2 anos, sem problema nenhum, mas eu acho que já deveria anunciar em um GTA 6 aí, a Rockstar tá preguiçosa, eu sei que um jogo desse, eu acho que ela vai querer também chegar com os dois pés, como ela sempre chega, e então, vamos esperar né, mas, bom, nova geração tá vindo aí, espero que tenha alguma coisa esse ano. Negócio é o seguinte galera, 6 anos de GTA 5, muita gente deixou de jogar, outros ainda jogam, outros compram um Playstation 3 e começam a jogar um GTA, e talvez você não tenha visto isso aqui ainda, ou seja, eu creio que muita gente não viu isso daqui, é uma curiosidade, não um easter egg, mas é algo bem esquisito, bem estranho, que acontece aqui nessa ponte. Bom, o negócio é o seguinte, o meu horário ele tá travado em 9h29, que é mais ou menos o horário que esse jato passa, olha isso velho. Cara, não faz sentido, isso aqui é basicamente, é... acontece em qualquer GTA, é algo que tá dentro do jogo, eu tirei o trânsito aqui pra não ficar passando muito carro, mas, como vocês já não tem muito trânsito aqui, e esse jato mano, esse hidra, é o hidra não, não o hidra né, é o laser né, cara, eu não sei da onde ele vem, bom, ele vem de lá né, mas, isso não acontece, eu tenho, como eu consigo paralisar aqui o horário, né, eu tô usando aqui o mod menu pra paralisar o horário, entre esse 9h mais ou menos, então, toda vez que eu vim aqui, esse jato vai passar, e cara, ele chega a bater no porte mano, bater no porte galera, é bizarro velho, pode abrir aí qualquer GTA, Playstation 4, PC, Playstation 3, Xbox One, Xbox One S, qualquer GTA que você abrir aí, meu amigo, vim aqui 9h, vai acontecer isso mano, vai acontecer isso, ó, pra você ver, que ele passa uma vez só nesse horário, então, se você não tiver no horário certinho aqui nesse ponto, pode ser que você não veja, mas é muito interessante, ó, eu vou vim aqui ó, pra esse ponto, mais ou menos aqui, e vou voltar lá, porque é meio que, dá uma renderizada né, um, é, o, o, o horário, ele, ele, a verdade, as ações do jogo, ela restaura, ó, vamos lá de novo, vamos lá de novo, que vocês levam aqui, vamos ver se vai vir de novo, todas as vezes que eu vim aqui, nesse horário, esse jato vem ali desse, do, do, do meio do rio ali, ó, dessa vez não veio, ó, peraí, deixa eu ver se eu chegar mais perto ali, ele vem, e aí depois a gente segue pra ver pra onde ele vai galera, finalzinho, ó, dessa vez não, não aconteceu, ó, certo, ele não veio, vamos fazer de novo ó, sem cortes, eu não vou, não vou cortar o vídeo, vamos vir aqui pro, pro topo do, do monte, um, um, um pouco mais longe, e aí a gente volta lá, cara, isso aqui é muito louco, mano, e não tem como você, pegar ele vindo de trás, pode, pode acontecer que, que a gente pegue, mas é difícil, pegar ele vindo daqui, ó, ó, é muito difícil, é mais, é, vindo aqui da ponte, cara, isso é muito interessante, velho, esse avião fazer isso, muito interessante, é uma coisa que não muda nada no jogo, mas, e é esquisito, é, tipo, um, um jato ali da força, ó lá, ó ele vindo, ó ele vindo, ó lá, não, esse é outro, não, é ele, é ele, aí, é outro, é outro, é outro avião, caraca, mano, é alguém, era aquele jatinho militar também, mas é outro já, isso aí, era outro modelo, vamos fazer de novo, galera, esse eu nunca tinha visto, isso, confesso pra vocês, velho, aquele outro, que é o, laser, eu já vi ele, mas esse daqui não, aquele modelo ali não, que é uma, uma edição nova, né, que foi adicionada aí num DLC, esse eu nunca tinha visto, cara, que coisa louca, mano, vamos lá, vamos ver, vamos ver se a gente pega de novo, ó, se a gente pegar de novo, a gente, é, segue ele pra ver pra onde ele vai, hein, tá vindo, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, nossa, apertei o botão do Trevor aqui, sem querer, ó, olha que coisa louca, mano, vem cá, te pergunto, ser sincero, você já passou de carro aqui, tá jogando o jogo, né, moral, vamos, vamos seguir, e viu, tipo, um jato passar do jeito que ele passa ali, velho, na ponte, pra onde que ele vai, hein, olha isso, cara, uma coisa que a gente pode até fazer, é parar o tempo pra ver quem tá pilotando, vamos ver se eu consigo fazer isso, não posso, aqui, time, esse, se eu deixar ele some, ali, paramos o tempo, hein, vamos ver quem tá dentro, ah, é um piloto da força aérea, ó lá, é um caraca, um general, irmão, é nada mais, nada menos que um general, velho, que tá pilotando isso, tá vendo lá, ó, ó lá, caraca, o general doidão, parceira, pra onde ele vai, então, ó, você viu que o meu horário é nove e meia, mais ou menos, entre nove e dez horas, como eu disse, se você não tem como travar o horário, é um pouquinho complicado de você ver, cara, é um pouco complicado, ó, ele tá indo embora pra lá, ó, vamos seguir ele aqui, e a gente finaliza o vídeo, então, galera, naquela ponte, ali próximo do Zancudo, e próximo daquela ponte de passo-trem, se você quiser, eu mostro ela, se você não sabia, comenta aí, ó, não sabia disso aí, cara, eu nunca vi, etc, seria bem interessante, ó, e lógico, né, vai sempre ter alguém que, GTA é um jogo, é um jogo de, como eu disse, seis anos, é lógico, vai ter pessoas que, que já viu, né, mano, e obviamente, a gente já viu isso, né, mas eu sei que tem muita gente, que não viu, velho, muita gente, não sabia, na verdade, né, mas sim, galera, isso acontece, você passa ali, na ponte, esse horário, e o, 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 muito louco, né, o, o, cara, pra onde você viu, não tá indo, irmão, o, 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 abriu o mapa do GTA lá, velho, ele tá virando, né, parece, tá indo pro fim do mundo, velho, o avião simplesmente, tá indo pro fim do mundo, olha lá, caraca, parceiro, onde tá indo, seu general, olha lá, olha o mapa, velho, tem hora que você vê, que ele derruba o poste, tem hora que ele não derruba, é loucão, né, mano, mas é isso, galera, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, se você quiser testar e depois voltar aqui no vídeo e dizer qual foi a sua experiência, se você viu, se você não viu, mas eu mostrei pra vocês a hora, é, é, tipo, nossa, eu tô muito longe, agora pra achar o mapa, tá, ó, é nessa ponte aqui, ó, nessa ponte, ó, nessa aqui, beleza, ele vem daqui, e passa por aqui, e vai pro, não sei na onde, então, é só você vir nessa ponte, nesse horário, todas as vezes que eu vim nesse horário, eu vi, e faz lá, no, 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 no PS4, no Xbox, dá uma insistida, e volta aqui no vídeo, pra dizer qual foi a experiência, se aconteceu, se não aconteceu, se você sabia, comenta aqui também, beleza, obrigado por assistir, até a próxima, fui!